I, I, I... We must pay a moment to... I, I, I... I, I... I, I, I... Me colo, mundo do ser mundo leixa Me colo Me colo, mundo do ser mundo leija E, me colo E, me colo E, me colo Em um mundo do segundo reiça E, me colo Em um mundo do segundo reiça E, me colo I-I-I Michael I-I-I I-I-I Michael Mundo do ser-mundo Eis X Michael I-I-I I-I-I We must pay a moment to... We must pay a moment to... We must pay a moment to...